Jogamos aí em razão da Libertadores, às vezes na quarta, na quinta, no sábado, jogos em sequência com time A, com time B, inclusive com um time teoricamente considerado reserva e mesmo assim a equipe deu uma resposta muito positiva em todos os momentos. Vocês veem que todos os jogadores do elenco praticamente atuaram. Então é um título diferente, um título que tem um sabor, sim, especial. As dificuldades que nós tivemos ao longo das duas competições disputadas, na primeira partida da decisão, jogando sem sete jogadores teoricamente considerados titulares. Então tudo isso aí tem um peso muito grande. E eu fico muito contente porque a reação desse grupo foi sempre muito positiva. Mesmo que tenhamos tido aí muitos problemas, eu acho que todos aceitarem, assimilaram toda condição possível e focamos aí na conquista de um título que vem ser importante para todos.